Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Direto aqui na Lava Merran. Esta semana iniciemos um novo ciclo de workshops e vamos voltar a olhar para o interior da nossa casa. Vamos começar com pintura, mas não com uma pintura qualquer, vamos começar a falar de tintas decorativas, que são aquelas que nós, para os pais nós temos curiosidade, mas que raramente vamos porque achamos que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, uma tinta de efeito é perfeita para dar um toquezinho de glamour ou um toque original à nossa casa, sem gastar muito nele. E aqui entre nós, vocês vão ver que é muito mais simples o que parece, e é isso que vamos descobrir neste workshop. Vamos conhecer 5 tintas de efeitos coletivos que temos disponível aqui na Lava Merran e vamos aprender a aplicá-los. E com quem? Com alguém que já nasceu autentado e que tem muitos anos de trabalho nesta área, inclusive nesta casa, portanto, provavelmente é uma cara conhecida de muitos de vocês, é a Ana Karina Rito. Olá, Joana. Prazer. Olha, podemos começar por desmistificar esta ideia que as tintas de efeito são só para os profissionais. Podemos sim e acho que começamos bem. As tintas decorativas, hoje, os fornecedores realmente facilitam-nos bastante o trabalho e então qualquer pessoa pode, na verdade, aplicar um efeito decorativo com muita simplicidade e criatividade. A verdade é que estes efeitos que nós hoje estamos aqui a apresentar permitem-nos personalizar o espaço de interior e a verdade é que não é preciso sermos nem profissionais, nem conhecermos técnicas muito elaboradas. A falta de jeito, por vezes, até ajuda a conseguirmos um resultado positivo. Portanto, não tenham receito a experimentar porque a maioria delas, vocês vão perceber, quando começarmos a exemplificar, é a nossa mão que vai criar o efeito. Portanto, a liberdade de movimento e a criatividade é aquilo que se quer. Ok. Para isso, vamos ter que começar, se calhar, a preparar a parede. Não se pode aplicar uma tinta destas? É verdade. Não é só uma tinta destas. E eu chamo a atenção, Joana, a preparação dos suportes, independentemente do suporte, é parte fundamental para conseguirmos um trabalho resistente, duradouro e de acordo com aquilo que se quer. O fornecedor dá-nos um aspecto final do resultado e isso vai depender também do tipo de preparação que nós vamos fazer. Há uma certa tendência a queremos dar o pulo e passar logo para o efeito curativo, porque queremos rapidamente ver o resultado feito, mas é começarmos com o pé esquerdo, não vamos para aí. Vamos com calma planificar o trabalho, vamos preparar, identificar os suportes, é importante sabermos que tipo de suporte temos ali, como é que podemos prepará-lo e de acordo com o efeito que nós vamos querer aplicar. Ok. O tipo de suportes é que nós encontramos normalmente em casa? Bom, basicamente muita coisa. Para além do estuque, peladur, o peladur pode ainda não estar impermeabilizado, portanto pode ter sido uma divisória feita recentemente e convém impermeabilizá-lo. Não aconselho a aplicação direta de tintas sobre o peladur, porque a absorção é bastante intensa. Podemos ter suportes vitrificados, como os crescimentos cerâmicos, e aí há a opção de removê-los na sua totalidade, o que dá uma grande trabalheira, ou então criarmos aderência ao suporte. Hoje, os produtos realmente facilitam-nos muito o trabalho e a aderência a um suporte vitrificado é relativamente simples. Depois disso, então, vamos partir para o efeito decorativo. Podemos encontrar madeiras, lambrinas, paredes, podem estar pintados, podem estar envernizados, podem estar em cru, é tudo possível. Ou seja, há duas coisas. O que temos que resolver? Primeiro, é se houver irregularidade na superfície, não é porque se tiver textura, um lambrin ou um geleiro tem uma textura diferente? Sim. Podemos querer tirar partido da textura ou não. Há tintas que até se prestam para esse efeito, há outras em que o acabamento final exige uma superfície lisa. E aí convém prepararmos o suporte. Então, temos que... No caso, haver irregularidades na parede, texturas... Zonas danificadas, estes tivemos que reparar, zonas com umidade, tivemos que picar o reboco, ou simplesmente uma parede que tem uma pintura de areia, uma tartaruguinha, uma pasta decorativa. Aí convém, de facto, alisarmos as paredes. Primeiro, lavar sempre os portos e depois sim, aplicarmos pastas de enchimento. Tu tens aí, se quiseres mostrar... Então, esta seria para uma... Esta, no caso, uma tinta de areia, uma tartaruguinha, são tintas que criam muitas irregularidades com alguma profundidade. Convém que a massa consiga preencher uma espessura grande. Preencher é uma massa própria para encher... Exatamente, no caso, esta da Axan é uma massa própria para o efeito. Ok, para renovar. Portanto, é barrar a parede como se fosse... Fazemos a preparação num recipiente com água, fazemos dosagens pequenas, não vamos fazer logo uma quantidade grande, até porque os tempos de secagem são relativamente curtos para nos facilitar também a aplicação. E vamos fazendo o enchimento, deixa secar, se necessário, voltamos então a fazer o enchimento. As tintas decorativas, e eu chamo isso a atenção, não servem para fazer enchimento de suportes, seja o buraquinho do anterior para o que temos que ter lá, seja pintura texturada na parede. Não cometam encerro porque as tintas, quando atingem espessuras exageradas, têm a tendência a estalar, não é? E então vamos deitar o trabalho todo para água abaixo, não vale a pena. Ok, então pronto, esta seria para... Essa seria uma hipótese, temos aqui esta massa de alisamento, Joana, essa massa para pequenas irregularidades, vá. Tens ali uma superfície que foi preciso... Um buraquinho... Um buraquinho, lascou um bocadinho a tinta e queremos que aquilo fique muito perfeitinho, portanto vamos preencher espessuras muito finas. Ok. Também temos massas já preparadas, como é o caso dessa universal, essa de alisamento... Ah, esta seria, portanto esta é em pó ou esta é em massa? A vantagem de optarmos por as pastas em pó, os betumes em pó, é que depois, para além do rendimento ser muito maior, se não usarmos todo, guardamos e eles resistem muito mais tempo. As embalagens das massas já feitas, com o tempo, têm a tendência a começar a secar. Sim. Ok. Essa massa... Ias falar desta que é... É espetacular. É fantástica. Isto seria para refeixar umas leis, por exemplo. Por exemplo, há várias maneiras de podermos pintar superfícies vitrificadas, essa é uma delas, quando o objetivo é tornar a superfície lisa, ok? A outra também pode partir de fazer a preparação normal de limpeza do revestimento, aplicar um primário para vitrificados e depois, então, aplicar uma massa um pouco mais fácil de lixar do que é. Ah, o que é? Essa massa é uma massa todo terreno porque ela cria uma aderência muito forte, mas tem a desvantagem, aos meus olhos, tem a pequena desvantagem de ser mais difícil de lixar. Só com máquina. Exatamente, ou não esticamos muito bem e deixamos poucas pontinhas para lixar ou então pode-nos dificultar um bocadinho a tarefa. Aquilo que eu aconselho numa situação dessas, isto porque eu tenho a minha casa de banho e quero aplicar, por exemplo, o efeito loft, que é espetacular para casas de banho. É possível, é possível inclusive numa zona de duche, temos depois de ter o cuidado de aplicar o protetor, mas isso vamos já falar a seguir. Numa situação destas, eu não vou usar a própria pasta, porque isto é uma pasta, não é uma tinta, para fazer o enchimento das juntas. Eu aí vou então fazer essa preparação que ainda agora referi, da limpeza do revestimento e a limpeza implica realmente limpar a superfície. Sim, tu tens aí um produto de Robelac que nos pode ajudar bastante, que é o Robilava. Ele dilui-se com água, lava-se muito bem a superfície, é uma garantia que não ficam restos de gordura, no caso das zonas de duche, não ficam restos de calcário, por aí fora. Depois, podes então aplicar esta pasta de aderência direta ou então, eu prefiro trabalhar assim, aplico então o primário sobre suportes não porosos, os vitrificados. Aplico muito, muito esticadinho, porque é isso que nos vai garantir também a maior adesão do produto ao suporte quando ele não absorve. Portanto, estamos a jogar aqui com um tempo de secagem, que é o do ar. Portanto, quanto mais esticarmos o produto, maior é garantia de sucesso. E depois então, podemos aplicar uma pasta de enchimento simples, que é o caso desta. Aplicamos, deixamos secar, passamos a lixa, damos mais uma de mão de primário, por causa do betume, e depois então podemos aplicar qualquer um destes efeitos. Está bem? E podemos aplicar numa parede que tenha fungos? Podes, o problema dos fungos. É o problema dos portugueses todos, não é? Sim, exatamente, é o problema da construção. Em Portugal, de facto, tem este grande senão, é que as casas nunca estão preparadas nem para condensação, que é sempre muito comum nas casas de banho. Pode sim, antes disso, tem que fazer sempre a limpeza. Limpar fungo, basta passar lexívia. A lexívia, ela consegue aclarar a superfície, a parede, a mancha do fungo, mas não o elimina. Nós, aqui na loja, temos um produto que é o desinfetante e, de facto, a capacidade deste produto é eliminar o bicho. Ele não tem a capacidade de aclarar a parede. Aqui, o que eu te aconselho é, limpar primeiro? Limpar primeiro? Com lexívia ou com produtos deste género? Sim, com uma lexívia ou com... Eu prefiro trabalhar com o HU, porque ele tem a dose certa da lexívia. Portanto, nós em casa podemos exagerar... Sim, pôr um bocadinho mais de lexívia, que é para aquilo ficar um bocadinho mais branco e é um erro, ok? Este aqui está preparado, tem lexívia também, mas é a dose ideal. Depois de lavado, então aplicamos o desinfetante e o desinfetante não é propriamente um produto de limpeza, ele deve ser aplicado no suporte e lá fica, está bem? Só depois de seco é que podemos começar o efeito curativo, está bem? Ou toda a preparação para o efeito curativo. Ok, portanto, limpeza, eliminar as irregularidades, aplicar o primário. Atenção, aqui no primário temos de ter em conta que há diferentes tipos de primário e diferentes tipos de suporte. Portanto, nós vamos aplicar os primários de acordo com o suporte que temos para trabalhar e de acordo também com a tinta que vamos querer aplicar, porque pode haver aqui algumas especificidades de tintas que obrigam primários diferentes, está bem? Vamos ver também no decorrer da... Sim, eu já vi só o lego de primários que temos aqui e já dá para perceber. E há muito mais. Ah, e há mais. Sim, há muito mais. Nós aqui podemos fazer uma breve abordagem, olha, temos os primários próprios da gama LED decorativo, que é esta que nós estamos aqui a apresentar basicamente e temos primários que nos permitem a aplicação direta numa superfície vitrificada e o que é que acontece? Vai-nos poupar aqui algum trabalho, porque ele não só está a alisar a superfície como está a criar a aderência. Se me perguntares, aplicarias isto numa zona de duche? Não, está bem? Ok. Portanto, numa zona de duche, não porquê, porque pode... É mais frágil se calhar depois à unidade? Eu acho que sim. Portanto, há aqui limitações normais numa zona de bancada, numa zona de cozinha, casa de banho, que não seja direta, que vai estar sujeito diretamente a receber água, tudo bem. Está bem? Está bem. Este é o primário da Loft? É o primário da Loft, lá está, eles aconselham a aplicação deste primário para garantir o acabamento que eles representam. Não é que não consigas com outro primário, ele vai te facilitar deslizar o produto no suporte. Ok. E queres falar também disto tudo? Não, não quero, acho que não vale a pena. Eu acho que lá em casa querem me ver aqui a aplicar... Mas pronto, as pessoas perceberem que há primários para azuleja, há para madeira, há para... Sim. No caso do Lambrim, demos o exemplo há pouco, podes ter uma parede em Lambrim, metade ou a sua totalidade, e aí podes usar um primário universal, mas... Com todo o terreno que dá para tudo. Exatamente. Ou então usas um primário próprio para madeira, que também serve. Está bem? Ok. Então vamos avançar a isso? Vamos avançar. Eu quero muito mostrar aqui a gama decorativa que o Loft tem. Aliás, o Loft tem uma gama muito mais extensa. Fizeste aqui uma seleção das gamas mais procuradas e aquelas que deixam mais dúvidas ao cliente na sua aplicação. E vamos perceber, de facto, que eu sou um bom exemplo, não tenho jeito nenhum. Na casa até tenho algum jeito nenhum. Mas vamos perceber na aplicação que, de facto, um movimento tosco e aleatório em quase todas elas é o que vai fazer o efeito. Está bem? Ok. Vamos começar por qual? Vamos começar por esta. E vamos começar por esta porque ela é composta por dois componentes, tem a base, a gama óxido faz, tal como o nome indica, um efeito oxidado na parede. Portanto, para isso nós temos de ter uma base com partículas metálicas, de forma a que reaja depois à oxidação, ao produto que vai acelerar o processo de oxidação. Portanto, são dois componentes. Eu posso... Achas que posso já tirar aqui o... Sim, eu já aproveito para te colocar uma questão da Ida Mota, que é se podemos aplicar estas tintas sobre a parede de areia. Podes e falámos há pouco. Ida, que pode ser aplicada. Exatamente. Esta massa para alisar, não é? Ou então... Como é que se chama, senhora? Ida. Ida, o que acontece? Esta tinta, apesar de ter um componente pastoso e podemos mostrar... A base é realmente muito concentrada, é uma pasta. Vamos aplicá-la, inclusive, ou com um rolo de pelo comprido, de forma a que leve uma boa quantidade de produto ou com uma espátula. Ela não vai servir para tapar buracos. Primeiro porque não tem espessura para isso e depois porque a tendência a estalar vai ser grande. Portanto, em primeiro lugar garantimos o alisamento com a pasta, deixamos secar primário e depois então o efeito decorativo. E eu posso, por exemplo, em vez, se não quiser estar a ter o trabalho de aplicar a massa, revestir com um peladuro fininho, por exemplo? O que acontece, este passo em que temos realmente textura, eu tenho, sabes, em casa temos textura de parede, pipoca, tinta de areia bem grosseira e é uma chatice porque nos limita bastante os efeitos decorativos. Nós temos aqui duas opções, ou nos damos ao trabalho para alisar a parede toda, sem grande necessidade de perfeição porque os próprios efeitos em si também são toscos, ou seja, já nos estão a facilitar aqui a tarefa, ou então revestimos com um peladuro. O revestimento em peladuro tem uma pequena desvantagem, é porque nos vai obrigar a refazer tudo o que é sancas, rodapés, as aduelas, molduras, por aí fora. Que ideia tola. Não, não é uma ideia tola, não é uma ideia tola se for numa área que não tenha, se tu pintares, aliás, estas paredes eu acho que resultam muito bem, não na sua totalidade do espaço, mas em pequenos detalhes e a trabalhar depois com pinturas lisas, etc. E se tu fizeres um canto em que só tens que refazer depois o rodapé e a sanca, tu tens a tarefa muito facilitada. Portanto, acho que é uma boa alternativa. Aqui é o óxido, o que é que nós vamos fazer? Não sei se em casa conseguem perceber a densidade desta tinta, ela é realmente pastosa. Podemos aplicar, como eu disse há pouco, com um rolo de pelo médio e espalhá-la. Há pessoas que têm alguma dificuldade em usar a talocha, podem usar o rolo e depois com a talocha suavemente esticar. Nós aqui vamos usar esta espátula. Esta espátula é muito ergonómica. Já agora, desculpem, eu vou mostrar. Ela é ótima para quem tem uma mão mais ligeirinha, como as senhoras. As senhoras adoram fazer estes trabalhos, portanto, convém que os acessórios também ajudem esse efeito. Vamos apanhar sempre poucas quantidades de produto e tentar trabalhar sempre de cima para baixo, na vertical. Aplicamos, sem grande necessidade de proteção. Desculpa, Joana, estar aqui a borrar o teu trabalho. O meu trabalho, cara. Estás tão cansada. Ora, o objetivo é deixar uma camada fininha, não vamos exagerar, até porque o rendimento para 12 metros quadrados é isso, não é? 12 metros quadrados. Convém não exagerar na camada e não precisamos. Portanto, vamos sempre esticando e suavemente, no fim, sempre na vertical, tentamos passar a espátula de forma a quebrar texturas mais salientes, está bem? Podemos, lá está, aqui não queremos perfeição e eu quero uma coisa mais tosca. Vou exagerar e vou criar aqui algumas texturas diferentes, está bem? Posso, imagina que tu querias ver um efeito riscado. Posso até agora passar, ou com uma segunda aplicação, passar com uma escovinha de ser das rijas, ok? Vamos deixar a primeira camada secar, uma média de 40 minutos. O tempo é muito relativo, esta história dos tempos de secagem, obviamente vai depender do ambiente, se está mais checo, menos checo. Portanto, vamos aqui... Mas acho que tem 4 horas? Sim, no tempo normal seriam 4 horas. Vamos olhando para o suporte e percebendo, se eu tocar, se ele continuar com este aspecto úmido, obviamente que está ainda muito úmido, se eu tocar e a tinta ainda estiver fresca, mas já não cola à mão, é a altura ideal para o passo seguinte. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar o ácido que no fundo vai criar a reação às partículas metálicas da tinta e é isso que vai fazer com que ela comece a reagir e vai realmente a criar a ferrugem. Não é só visual, ela quer realmente que fugem. Aliás, acho que até o cheiro deve-se fazer numa zona arcada. Sim, é um bocadinho intenso, um bocadinho desagradável, convém numa área que haja janelas, abri-las, que é para facilitar a circulação do ar. Usar sempre máscara, os produtos de proteção neste tipo de acessórios, proteção neste tipo de produtos são bastante aconselháveis, que é para não cairmos depois para o lado. Tens o spray, o produto que vai criar a reação é este, o oxidante, ele é comercializado em duas embalagens, ou já numa embalagem com o spray ou numa embalagem que depois para áreas maiores podemos verter para um borrifador e depois irmos trabalhando aos poucos. É o borrifador, no fundo, que vai fazer o efeito. Portanto, eu sou uma grande artista, eu apliquei a tinta e agora o borrifador é que me vai fazer o trabalho. Quer um bocadinho mais escorrido, eu vou concentrar aqui e ele vai escorrer. Quer uma coisa mais discreta, eu borrifo mais afastado. No fundo, eu vou brincar com o efeito assim. Aqui o que eu aconselho lá por casa é, se nunca experimentaram este tipo de efeito, não façam logo na parede. Arrangem um pedaço de madeira que até encontram no lixo e experimentem brincar com o produto. É pá, num bocadinho pequenininho, porque é para não gastar muito o produto, mas isso vai vos deixar também um bocadinho mais à vontade para usar na parede, está bem? Ok. Daqui a pouco... Ou seja, daqui a pouco já vamos começar a ver o efeito. No final, é aconselhado a aplicação de um protetor. Isto porque nem todas as tintas é obrigatória a aplicação do protetor, é aconselhado. Aqui eu aconselho é que não falhem nessa aplicação só porque realmente temos ferrugem no suporte e o protetor vai ajudar a fixar o produto. Para além disso, vai ajudar também a acentuar o próprio efeito. Ok. Ok? Tenho aqui uma pergunta para ti. Uma pergunta não, uma senhora que aplicou e diz para não aplicar em altura de grande calor. Acho que ela aplicou a Loft e... Ok. E isso porquê? Mas já agora, pergunta porquê, se foi porque a massa em si secou rápido demais ou se foi porque houve alguma reação e ela estalou? Ristande. Espero não estar dizendo mal o nome. Ristande. É porque a massa secou rápido demais na parede, não conseguiu fazer a mistura? Consegue nos dizer mais qualquer coisa sobre... Sim, ajuda para podermos também perceber o porquê... Mas sim, o calor também... O calor vai acelerar, lá está, era o que eu estava a dizer há pouco. Os tempos de secagem são relativos, temos de ter essa sensibilidade. Temos de ter a sensibilidade de não levar tudo à letra e ir olhando para os materiais. Mas se eu tenho um suporte demasiado grande, eu também não vou aplicar a tinta na sua totalidade. Eu estou a trabalhar... Estava a dizer que ela estava a dizer que se com antes de poder aplicar... Já vamos a falar da Loft, mas realmente esta tinta é feita com duas aplicações... Exatamente. E temos de ter isso em conta, sempre que estamos a trabalhar, e no caso da Loft, se quiseres podemos falar já da Loft e depois passamos aqui para a elegante. No caso da Loft, eu peço para focarem aqui o efeito, ela trabalha com a sobreposição de dois tons. No fundo é a fusão de duas cores. O objetivo da gama Loft é criar uma imitação de uma parede de betão, mas já envelhecida, portanto já desgastada com o tempo. E para isso vamos trabalhar então com esses dois tons. Aplicamos primeiro uma base, não necessariamente mais escura, apesar de esteticamente acharmos que resulta melhor o tom mais escuro por baixo e o tom mais claro por cima, não é obrigatório. No fundo a Loft tem uma gama de cores, não existe a base nem o acabamento, existe aquela gama e nós escolhemos dois, três tons e vamos trabalhar com esses dois. Nós fazemos uma proposta de combinação e nós podemos usar. Exatamente, portanto somos nós que vamos definir o conjunto de cores. Aquilo que aconteceu nesse exemplo foi quando foi aplicada esta base, provavelmente aplicou na área toda e o tempo demasiado seco acelerou o processo de secagem. E o ideal é nós aplicarmos a primeira base e a segunda cor usarmos quando esta ainda está ligeiramente umedecida, que é para criarmos estas fusões, estas misturas. Mas, Joana, se isso aconteceu, aquilo que se podia ter feito era passar novamente a mesma cor, só para refrescar a superfície e depois então trabalharmos com a segunda cor, com a cor que vai criar o efeito mancha. Ou seja, porque isto nunca funciona com a base seca e estar a raspar a outra por cima. Para ficar assim, elas diluírem uma na outra. Exatamente, não é que não funcione, lá está, aqui a liberdade é muito grande, mas fica um bocadinho mais agressivo porque não há a mistura dos dois tons, portanto aí não há uma fusão. Não há este degradeço. Exatamente. E achamos este degradeço realmente uma coisa mais suave. É isso que vamos fazer. Vamos experimentar. Vamos experimentar. A cor de base é o Barcelona, este das por mim. Ok. Obrigada. E o acabamento é um milhão. Ok. Então, à semelhança da tinta óxido, também a Loft é muito densa, é muito pastosa. E mais até, não é? Mais até. Aqui o que nós vamos fazer, tentar aqui trabalhar sempre com a talocha ou com uma espátula, sempre na vertical, ok? Não quer dizer que não se passe na horizontal, vai-nos dar jeito a espalhar o produto também na horizontal. Quando eu falo trabalhar sempre na vertical é que o movimento final seja vertical. Exatamente. Eu aqui vou aplicar esta. Ela vai estar pesquinha e vamos fazer aqui um teste para percebermos como é que a tinta reage com a outra... Se deve ter esta ou se deve. Exatamente. Pronto. A camada que nós queremos é esta. É uma camada fina de um 2 milímetros. É o suficiente para nos criar já aqui alguma textura. Se eu quiser um trabalho um bocadinho mais agressivo, mais tosco, eu posso acentuar, eu posso acentuar a quantidade de produto. Ok. Criar aqui algumas irregularidades. Eu não sei se conseguem lá por casa ver. É possível vermos. Estas irregularidades que nós conseguimos aqui na superfície, depois vão desfavorecer com a aplicação da segunda cor, porque vão ficar realçadas. Ok. Ali, eu vou aplicar um bocadinho. Joana, vou aplicar só um bocadinho. Supondo que a parede secou demais, não é? Eu vou aplicar aqui só um bocadinho para refrescá-la. Está bem? E vamos ver o que é que acontece. Ora, vou lavar aqui. Nós podemos umedecer um bocadinho a superfície para... Ou seja, temos algum tempo, algum... Podes umedecer com um borrifador e água. Podes com uma esponja... Foi uma parede grande. Grande não, vá. De dois, três metros, nós chegarmos ao fim e ela já começava a ficar meio seca. Então, mas aí o que tu fazes? Tu vais trabalhando por faixas. Tu não fazes um efeito... Dás a primeira de mão para depois voltares e fazeres um efeito com a segunda de mão. No caso da Loft. No caso da Loft. Tu vais trabalhando por faixas. Podes marcar mesmo com uma fita ou não, faz a aplicação da base e depois voltas naquela faixa de um metro para fazer a aplicação da segunda. Depois de feita, avanças mais um metro com a base, voltas atrás e faz outra vez a aplicação da segunda. É o ideal. Há muitas maneiras de conseguirmos este tipo de resultado. De facto, esta gama facilita-nos muito a vida na sua aplicação. A tinta está com a espessura e com a densidade ideal, tem um jogo de cores espetacular. Eu agora fui bruta. O que é que nós queremos aqui? Joana, arranjas-me um bocadinho. Isto. Eu vou tirar aqui o excesso. Estava distraída. O objetivo, quando trabalhamos com a segunda cor sob a primeira, é aplicarmos pouca quantidade. E então vamos criando estas marcas na parede, suavemente e depois vamos espalhando para criarmos as nuances, o efeito manchado sequer. Ok? E aqui podemos trabalhar na vertical, na horizontal. Estás a ver como ela se funda? É isto. É isto que se quer. Temos esta superfície que já secou demais. Não tem problema. Eu vou-lhe aqui. Posso aplicar um bocadinho mais a base. Se aplicares logo a clara, como é que fica? Ela não vai misturar. Não é que não fique feio, fica bonito, mas não é o objetivo que estamos a ver e que a marca propõe. Agora, eu aqui pus um bocadinho mais da base e agora… Estás a ver? Estás a ver? Exatamente. Ela já se funde. Portanto, não há drama. Se isso acontecer, é só aplicarmos um pouco mais da primeira cor para ajudar a fundir a segunda. Está bem? O borrifador pode ajudar, não propriamente a umedecer, porque ela já secou, mas neste passo em que estamos a fazer a mistura dos dois tons, o borrifador pode ajudar a espalhar melhor o tom, a suavizar as diferenças de tonalidades. Está bem? No final, esta gama também pode ser protegida, não é obrigatório. Aconselho, se for numa zona úmida, por exemplo, no exemplo que demos há pouco, na zona de luz, fica espetacular, não é? Podemos fazê-lo, o que é aconselhável é termos atenção a protetores específicos também para cada situação. A gama, por acaso, tem aqui… Tem, já não está aí… Não, por acaso… Não. Ah, ok. Não faz mal. Mas temos vários protetores da gama, este é o acabamento que não dá brilho, portanto, mantém um aspecto rústico e tosco da pintura, mas impede que ela absorva. Portanto, essa é uma vantagem nas tintas, é conseguirmos manter o aspecto mate, mas termos a impermeabilidade e uma tinta acetinada, vá. Ok. Se for na zona de luz, eles têm uma gama própria específica para luz e aconselho a respeitar e a terem isso em conta, porque faz diferença. Não vamos aplicar um protetor simples na zona de luz, que o mais provável é depois termos que remover tudo para aplicar outra. Ok. Não queremos isso. Ok. Aqui, Joana, só para chamar a atenção, nós podemos trabalhar com mais do que duas cores, podemos trabalhar com três cores, portanto vai depender do tipo… Ou só com uma cor, se quiser. Ou só com uma cor, sim, e criar algumas texturas. Ela depois com um protetor em cima vai acentuar mais a tonalidade, sim. Também realça um bocadinho mais o contraste. Realça muito mais o contraste, sim. Sem dúvida. Há um ar molhado. Ok. É mais cimento afagado. Mais o efeito do cimento afagado. Está bem? Se não. Aqui temos a gama elegance. A gama elegance, como o nome indico, é muito sofisticada. É muito elegante. É muito elegante. É muito elegante. E o que acontece? Nesta tinta temos uma mistura de areias com purpurinas. Na verdade é isto. O que nos permite criar uma textura veludada na superfície. Parece uma camurça. Exatamente. Com o efeito brilhante que encontramos, por exemplo, na Paie, que daqui a pouquinho vamos ver. Esta tinta é extremamente fácil de aplicar. Ela é ligeiramente translúcida. Há que ter em conta isso. E eu falo nesta situação porque, tal como acontece com a Perles de Nacre, que é a gama que nós vamos falar a seguir, quando trabalhamos com bases semi-translúcidas, temos que ter muito cuidado no estado em que está o suporte. tinta. Exatamente. Porque depois tudo se vai notar. Portanto, a preparação é sempre indispensável. No caso destas duas gamas ou deste tipo de tinta, é muito aconselhável, às vezes, dar mais uma de mão de primário, que é para garantir que tudo fica uniforme. está bem? Esta tinta, a aplicação pode ser feita de várias maneiras. A aplicação feita aqui foi com um rolo, um rolo de pelo curto e pode também ser feita com um rolo, com uma trincha. Portanto, no fundo, é a forma como vamos espalhar o produto que vai criar o efeito. O rolo permite-nos um trabalho mais uniforme, faz-nos espalhar a areia na área. A trincha, e eu acho o trabalho da trincha mais interessante, exatamente porque é o movimento que vamos fazer com a trincha que vai criar as nuances, as nuances conseguidas com a tal areia. a trincha, está bem? Podemos exemplificar... Se consegue ver bem a textura assim? Para cima, para baixo. Está bom assim? Consegue ser melhor? Para cima, para baixo. Então, vamos aplicar com... Aqui, cuidado ao rolo. Vais dar a trincha. Exatamente. Portanto, aqui temos um bocadinho... Aí vai usar a transparência da tinta. O bocadinho que está já com o primário. Que não estava preparado, como vêem. Não, não está. Temos aqui uma mancha. E é ótimo porque agora vamos ver que este bocadinho de mancha vai aparecer não efeito. Exatamente. Exatamente. Ora, para isto, temos então a possibilidade de usarmos... Queres mostrar o rolo que usaste? O rolo, foi isto. É um rolo de lacar pelo curto. Exatamente. Exatamente. Ou então, as trinchas. Eu acho que estas trinchas, lá está, são bastante ergonómicas para qualquer tipo de mão, principalmente quando são mais pequeninas. A verdade é que, e eu não quero aqui desviar o assunto, mas os acessórios estão cada vez mais adaptados a diferentes tamanhos de mão e isso é propositado. Ou seja, foi ao sabor da necessidade, porque as senhoras cada vez estão mais dispostas a aventurarem-se nestes trabalhos e realmente não há porquê. E os acessórios estão-nos a facilitar isso. Aqui, vamos então aplicar a paie, a elegance. Convém sempre mexer muito bem os produtos. Eu não o fiz há pouco porque estavam já mexidos, mas no caso, como esta tem areia, a areia vai pulzando, vai assentando, convém sempre garantir que estamos a mexer muito bem os produtos, que é para o trabalho também ficar uniforme. Portanto, a quantidade de areia do princípio ao fim é a mesma. Ora, os utensílios que usamos para mexer os produtos que sejam sempre lavados previamente e muito bem secos, que é para não levarmos a água para a tinta. Não é que não se possa misturar a água na tinta. Podemos, se quisermos diluir um pouco mais a tinta para fazer um outro tipo. Não, e depois não só. Se nos restar um pouco de produto, já não o podemos guardar porque já está contaminado. O que vamos fazer? As tintas devem ser sempre aplicadas em poucas quantidades. Portanto, não vamos enterrar, seja o que for, seja o rolo, seja a espátula, talocha, trincha. Quanto menos quantidade levarmos nos acessórios, mais fácil depois é trabalhar com eles. Eu, aqui, até estou a exagerar porque a área é curta. Então, qual é o objetivo? Temos a superfície preparada e vamos começar, então, a espalhar. No fundo, Joana, sentes-te capaz de fazer este movimento? Eu sinto-me muito capaz. Sentes-te? Achas que qualquer pessoa é capaz de fazer este movimento? Eu acho que sim. A vantagem é exatamente esta. É não excluir ninguém. Teres essa noção que aquele efeito foi de acordo com o movimento que fizeste. Aquilo que eu aconselho, o que é? É manter sempre a mesma mão do princípio ao fim. Quando digo a mesma mão, é a mesma pessoa. Sim. Ou então, vamos assumir que a coisa vai ter várias mãos. Então, se nós mantivermos sempre o mesmo movimento, vamos conseguir um posto. E mais profissional. Sim, ok. Porque vai ficar uniforme. Vem outro a seguir e começa a fazer tudo no mesmo sentido. Exatamente. Se faz de forma diferente, já se vai então. Ora. Portanto, aí como se vê, fica muito mais translúcida se for dada diretamente. Exatamente. Ela aqui, portanto, no fundo, vamos mostrar lá para casa que esta de mão foi com o rolo e foi uma de mão. Duas. Duas de mão. Duas de mão. E esta é uma aplicação com trinche. Ela fica muito mais sumida porque a quantidade de produto também é menor. O rendimento também é maior. Mas o efeito é ligeiramente diferente porque aquilo que nós vamos conseguir é acentuar um pouco mais o efeito da mancha conseguido pela acumulação de areia e purpurina. Lá em casa provavelmente não estão a conseguir ver bem o efeito brilhante das purpurinas porque é difícil. Aqui nós conseguimos ver muito bem, mas depois aqui presencialmente conseguem entender aquilo que estamos a dizer. Nós podemos sobrepor várias camadas? Podemos e devemos. Quer dizer, eu se quiser posso deixar o acabamento assim e está feito. Nada me impede de deixar assim. Ou então eu vou acentuar e vou sobrepondo aplicações. Portanto, o tom é completamente diferente se deres uma de mão. Olha, vamos fazer aqui esse teste. Não que ela já esteja seca, não está de todo, mas o tempo também está seca e a luz aqui ajuda a secá-la ligeiramente à superfície e a sobreposição já mostra uma tonalidade completamente diferente. Agora, a facilidade diz que eu consigo pintar um espaço num dia. Preparo com o primário e depois é só pincelar e está feito e fica espetacular. Agora, aqui a pele de nacre. Vamos tratar de posição. Vamos sim, vamos ter que pôr uma máscara para nos cruzarmos. Sempre, sempre preparada com máscara. Carinha, sempre. Não toque, Joana. Já está, já está. Pronto. Então, o que acontece? Nós aqui temos a gama pearl de nacre. A gama pearl de nacre é uma gama muito bonita, muito elegante, dá um acabamento muito sofisticado a um espaço. Não se encaixa em qualquer sítio. É realmente muito chique. O que acontece? Cria sempre muitas dúvidas na sua aplicação. E vamos aqui perceber que, na verdade, a forma de aplicarmos também varia, consoante o tipo de efeito que se procura, mas é relativamente simples e acessível. Vamos aqui tirar. Nós temos dois efeitos aqui representados. Olha, queres ficar com isto? Nós temos aqui dois efeitos representados. Não sei se é perceptível lá por casa. Temos um com o efeito areado e temos um com o efeito espatulado. Esta tinta pode receber aditivos de areia, de pérolas, daí pérola de nacre. E eles vão acentuar o efeito de pérola, o brilho de pérola que a tinta tem. E o que é isto de brilho de pérola? Quando a luz é projetada e tu te moves, ela reflete tonalidades diferentes. É um daqueles efeitos à semelhança da elegance e da paillé, em que a luz existente no espaço é fundamental para criarmos um efeito. Se calhar se movimenta, se mexeres ali, não sei se ajuda. Não sei se vê. Ok. E como fazer? Esta tinta à semelhança da elegance, dissemos há pouco, é semitranslúcida e vamos perceber aqui, nesta aplicação, temos o primário e temos aqui uma primeira de mão que foi dada a rolo. Aqui, nós vamos fazer uma aplicação com as pérolas misturadas. E já agora? Eu vou já preparar para ti, Karina. Nós temos dois tipos de pérola possíveis. Temos as pérolas de seda, são pérolas mais finas, foram as que foram aplicadas aqui e temos pérolas de vidro. As pérolas de vidro são mais grosseiras e criam mais um efeito de areia, ficam mais espalhadas na superfície. Aqui, a aplicação da tinta pérola de nacre com a adição das pérolas de seda vai ser feita com uma trincha. E mais uma vez a trincha porque nos vai permitir espalhar as pérolas de forma aleatória, portanto, não vai fazer um trabalho uniforme, não é isso que se quer. Nós queremos criar este efeito de veludade na parede com estes brilhos e com estas nuances de pérola. Está bem? Só uma questão. Aqui, esta tinta, como é muito translúcida, dá para ver bem a diferença dos tons, não é? Não tem nada a ver um tom. Eu, nesta primeira aplicação, coloquei duas mãos a rolo e depois é que dei a areia. Portanto, aqui vai-se notar, o tom vai ser completamente claro. Ah, ok. Vai ser mais claro, não é? Exatamente. E ainda bem que falas nisso. Quando fazemos a adição das pérolas na pele de nacre, podemos, de facto, fazer uma primeira aplicação da própria tinta sem as pérolas. E facilitando, usamos o rolo e o rolo não vamos pintar como se pinta com uma tinta plástica, em que o objetivo é manter a regularidade do movimento. Aqui não, queremos que o movimento seja aleatório. Quanto mais irregular, melhor. Está bem? Porque lá está, vai-nos realçar o efeito da mancha. Portanto, na segunda aplicação, vamos então já com as pérolas misturadas. Eu posso aplicar aqui só um bocadinho para vermos o efeito. Lá está. Ela vai, no fundo, já temos aqui a base da cor e vai só realçar o abeludado da areia. Aqui ao lado, vamos então ver, sob o primário, como é que ela resulta. Mas também é uma questão de gosto, porque isso é que, como tu estavas a dizer há bocadinho, é importante as pessoas experimentarem um suporte à parte. É. É também por... Para não irem para a parede ainda... E para treinarem o movimento, não é difícil. Aliás, é a coisa mais simples do mundo, mas para conseguirmos essa regularidade no efeito da mancha, se treinarmos um bocadinho antes, ajuda bastante. Agora, aqui, nós podemos, se usarmos esta tinta sempre com o mesmo movimento, no mesmo sentido oblíquo, ela cria um efeito muito giro, ela aqui parece realmente um bocado camurça e é muito engraçado. Então, no fundo, é seguir sempre o mesmo sentido oblíquo. Pode dificultar, se a parede for muito grande, conseguirmos sempre manter, mas também não... Fazendo assim um movimento mais curvo, em cima e em baixo, fica jeito. Ora, aqui ao lado, vamos experimentar a aplicação com espátula. Como foi feito, com a espátula. Portanto, a técnica é a mesma. A espátula bem limpa. A espátula sempre bem limpa, não queremos restos de loft. Desculpa, a distância, Joana? Distância. Distância de ti. Distância de ti, por favor. E aqui, vamos então usar um pouco. Oh, vou esperar-te. É aqui esta. É esta. Aqui. Até as embalagens são bastante elegantes. Muito atraentes. Não é? Ora... Posso pedir uma passagem ao meu telefone? Posso, sim. Obrigada, temos uma pergunta. Eu tenho aqui, eu gostava, não sei se é possível filmarem aqui este, o detalhe da tinta, porque aqui conseguimos, acho que é mais fácil de perceber este metalizado que ela tem. Dá para perceber? E todas elas, é uma característica desta gama, são muito concentradas, são muito densas e isto também nos facilita a aplicação com estes acessórios. De grande em mente. Ora, então vamos... Pode, enquanto eu aplico. Enquanto eu aplico, vou só responder à Susana. Eu já respondo, Susana, pode ser, porque a pergunta realmente é um bocadinho fora do tema, mas eu prometo que até ao fim do dia dou uma resposta, ok? Ora, aqui, se a superfície tiver irregularidades vão ficar todas acentuadas, todas marcadas, pode ser interessante ou não. Se eu não quiser, imagina que a minha superfície é lisa, mas ficou com muitas marcas, tinha muitos quadros, eu tirei-os... Tem muitos bocadinhos de massa... Tem muitos defeitinhos, não é? É importante eu dedicar um bocadinho mais de tempo na preparação do suporte e iluminar completamente... Apesar dela ser grossinha... Vai ficar sempre aquela... Ela, pela característica de ser semi-translúcida, ela vai também notar, vai realçar essas marcas. No fundo, eu vou fazer também um trabalho aleatório com a espátula, ok? Quero mais irregularidades, acentuo, quero uma coisa mais discreta, estico um pouco melhor, vai depender do resultado que tu quer. Quando tu usas a espátula, existe alguma técnica para ficar mais lisa ou ficar mais... Olha, existe... Tu tens a talocha com as pontas arredondadas, isto facilita... Eu acho que esta espátula facilita bastante quando temos tintas mais pastosas, que é o caso da loft, é o caso da base da óxido... Quando trabalhamos com estas mais diluídas, mais finas, esta espátula é capaz de facilitar. E isto, ela tem... Permite-nos segurá-la e manter um ângulo, não é? E ao mantermos o ângulo, ela vai espalhar melhor o produto. E o facto de não ter arestas, ter as arestas arredondadas, não marca. É o problema das pares de pedreiro. Às vezes usamos pares de pedreiro para fazer estes trabalhos e depois ficou tudo muito grosseiro. E então, ela também é pequenina e vai-nos ajudar a manter este ângulo. E este ângulo vai arrastar a tinta e vai-nos permitir ver controlando a quantidade e a espessura que nós estamos a arrastar. Ok? Não sei se ajuda... A mim ajuda-me bastante. Ok. Está bem? No caso desta tinta, não leva protetor... Cinco minutos. Ok. No caso desta tinta, não leva proteção, não convém levar sequer proteção... Não precisa quebrar ao efeito... Exatamente, é como uma tinta metalizada. No fundo, eu aplicar um protetor sobre ela vai-me quebrar o efeito metal da tinta. O que eu quero dizer com isto é que há áreas em que vamos estar limitados à sua utilização, como zonas em que estejam com contacto direto com a água, não é de todo aconselhável. Para finalizar, temos aqui a Paie. A Paie tem fãs por todo o lado e não são só as crianças que adoram a Paie. A tinta com purpurinas é apreciada pelos adultos e pelos mais pequeninos e é dos trabalhos mais simples de se fazer. Na verdade, a Paie é aplicada com um rolo, um rolo de pelo curto-médio e é de forma aleatória, dá-se duas de mão e o assunto está resolvido. A diferença aqui que nós temos é que esta tinta tem umas purpurinas cintilantes. Ou seja, não são só purpurinas metálicas que refletem a luz cada vez que é projetada. Ela não precisa de ter muita luz para brilhar. É a grande diferença das purpurinas desta gama. Isto porque nós temos os aditivos de purpurina que podemos misturar a tintas plásticas normais para conseguir o efeito purpurina. Mas há uma diferença depois grande no reflexo que vamos conseguir de umas para as outras. Mas isto podemos aplicar em qualquer tinta lisa? Aquela, essa tinta pode ser, esse aditivo pode ser misturada em qualquer tinta plástica. Mate? Mate, de preferência mate e é aplicada da mesma forma como vamos aplicar a Paie. Portanto, no fundo é um movimento aleatório. E porquê que eu digo que é aleatório e não um movimento regular? Porque lá está, sempre que trabalhamos com brilhos, os brilhos refletem de forma diferente conforme, no caso, as partículas são projetadas no suporte. Se eu aplico neste sentido e depois puxo o rolo para baixo, eu vou ter aqui dois brilhos diferentes. Para que o resultado seja agradável, então vamos criar, propositadamente, esse efeito de brilho, de nuances, diferenças de brilho. Vamos então aplicar. Agora, o rolo de preferência, o rolo pelo curto-médio. Aqui, convém-me ser porque a tinta não está, ai desculpa, não está bem mexida e se repararem ela tem, olhamos e não notamos as purpurinas. E as purpurinas também acabam por ser pesadas, estas no caso, e convém que estejam bem uniformes, que é para o trabalho ficar igual do princípio ao fim. Aqui, Joana, também temos a possibilidade de usar um protetor com purpurinas. Há quem use o protetor sobre a tinta paie para impermeabilizar o suporte. Não só para realçar, mas para impermeabilizar o suporte. Estás num quarto de crianças ou numa zona de cozinha em que queres maior resistência do produto e podes usar o protetor. Ou então, podes usar o protetor sobre uma tinta lisa para deixar as purpurinas, porque o protetor já tem purpurinas. Lá está, são as purpurinas semelhantes estas que aqui estão, ou seja, elas apenas vão refletir a luz projetada, mas facilmente numa parede. Eu já tenho uma parede pintada e gosto muito daquela cor, não quero alterar a cor. Eu posso simplesmente aplicar o protetor sobre essa tinta e não tem brilho, é mate. Ele vai deixar essa purpurina no suporte, sim. Eu vou dar uma dica aqui, já agora vou só pôr um pouco de produto, não é preciso muita quantidade. Espalhar sempre. Eu não sei se lá por causa conseguem ver. Ora, vamos levar o rolo não enxercado, mas também não vamos... Não com pouca tinta. Exatamente, não vamos retirar demasiada tinta, ao contrário daquilo que faríamos numa tinta plástica normal. Vamos com pouca quantidade para esticar muito bem, para não deixar marca nenhuma. Aqui não o vamos fazer, aqui vamos levar o rolo um bocadinho mais enxercado, apesar de ele não pingar, também não convém. Não pode ser demasiado para as nossas colegas. Exatamente. Só para quê? Para conseguirmos levar a areia e esta purpurina que está agarrada, senão ele vai levar pouca quantidade. Portanto, aqui já temos uma primeira de mão, aqui temos o primário, ele tem uma cobertura ótima. A marca aconselha apenas uma de mão, uma de mão fica como estamos a ver aqui, está boa, mas se quisermos um trabalho um bocadinho mais perfeitinho, damos a segunda de mão, não perdemos por isso. Eu acho que fica como, o efeito da purpurina é mais evidente quando tens duas de mão. Sim. Não tens tanta purpurina. É claro, mas no fundo estás a se espalhar mais purpurina, é a vantagem. Joana, vou dar aqui uma dica, sei que já estamos a chegar ao fim. A dica que eu vou dar, no caso da purpurina, da tinta com purpurina, o movimento é este, já viram? Ah, uma coisa que não convém é passarmos o tempo todo a esticar, passar está feito, passar está feito, passar está feito, porque começa a remover a purpurina. Depois de aplicado, deixamos secar a superfície e se quisermos acentuar mais o efeito da purpurina, passamos um pano, um decido em água e lavamos a superfície. Se aquilo que vai acontecer é que o pano vai limpar as purpurinas que ainda estão cobertas. E então fica super, super de charar. Ainda fica mais brilhante, mais cinquilante. Sim. Ainda fica super de charar. Há o rosa princesa, não é, que é o... Que é o das meninas, adoro, as meninas adoram rosa princesa. Rosas e brilhantes, que é espetacular. Mas a gama Paie tem um leque de cores bastante interessante, dá para ambientes mais sóbrios, dá para ambientes mais infantis. É fácil enquadrá-la em qualquer espaço. Exatamente, não é só para criança. Ok, bom, Karina, muito obrigada. Conseguimos, Joana, apresentar a gama toda. E já se consegue ver aqui qualquer coisa. Não sei se já dá para ver. Aqui o efeito oxidado, ela já está a começar. Imagina, eu apliquei óleo e acho que não é o suficiente. Podes voltar a aplicar? Eu posso voltar a fazer. Podes aplicar às vezes que foram necessárias para... Sim, enquanto nós não aplicarmos, enquanto o protetor não for aplicado, eu posso continuar a aplicar o oxidante, porque o metal, no fundo, aquilo que acontece aqui é uma reação do ácido sobre o metal e o metal continua lá. Esteja seco ou esteja ainda úmido, até podemos exemplificar com ele úmido. Queres trocar comigo? Queres trocar comigo? É melhor. Espera, espera, espera. Rápido, rápido. Vamos trocar. Agora, no fundo aqui, nós podemos brincar com esta tinta de várias formas e acho que quando conseguimos aquele efeito rasurado que eu falei ao início, o resultado ainda consegue ser mais autêntico, vá. Porque depois a oxidação vai acentuar esses rasgos e no metal conseguimos perceber essas texturas. Eu agora, ela ainda está muito fresca, mas eu posso... Mas podes acertar? Podes. Podes fazer o que tu quiseres com essa tinta básica? Na verdade, as tintas, eu posso brincar da forma que eu fizer com estas tintas. A vantagem é essa e é por isso que, no fundo, a gama decorativa do Leroy tem tanto sucesso pela sua simplicidade na forma de aplicação. Eu não preciso ser um pintor profissional para conseguir transformar o espaço... Exato. E para alguém chegar à tua casa e dizer, uou, como é que fizeste esta? Fui eu que fiz. Não, não foste nada. Não, fui eu que fiz. Não, isto já compraste assim. Não, não. A parede não se compra assim. Cria realmente esse impacto. Sim. Muda radicalmente o espaço. E a verdade é que isto parece muito holístico, mas eu acredito bastante no impacto que o espaço tem no nosso bem-estar, nas nossas energias. E, independentemente do gosto, é importante é que o espaço esteja à minha medida. Portanto, esteja ao encontro daquilo que eu gosto. Agora estás-me a lembrar. Nós tivemos um workshop de Feng Shui em que falávamos da presença de metal, por exemplo. Exatamente. É uma forma de ter o metal em casa, as terras, as areias. Sim. Bom, Carina. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Acho que foi super bem porque conseguimos atingir o nosso objetivo. Sim. Muito obrigada a todos os que estiveram aí connosco do nosso lado. Obrigado pelas vossas questões. Para o próximo sábado vamos ter finalmente o workshop da Organização da Dispensa, que já está na altura. E, portanto, conto com vocês. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti